Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto, desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas. Deixe um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você. E o primeiro link na descrição é o da Binance, que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E ao utilizar meu link para cadastrar-se, você tem um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Tendo dito isso, vamos aí ao resumo das notícias. CEO da Ripple está otimista sobre a clareza regulatória para as criptomoedas nos Estados Unidos. O apoio à regulamentação das criptomoedas é bipartidário e bicameral. Esse bicameral eu tive até que pesquisar, mas é referente a que as duas câmaras estão de acordo. Enfim, bipartidário e bicameral, de acordo com o CEO da Ripple, Brad Garlinghouse. Espero ter pronunciado corretamente o nome dele. Então, é aquela velha história, né? O pessoal da Ripple apanhou, 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 apanhou da SEC, até que chegou o momento que começaram a dar uns depoimentos, assim, meio estranhos, né? Peraí, você faz parte do nicho das criptomoedas, você apoia as criptomoedas, mas ao mesmo tempo você quer regulamentação. Estranho isso daí, não é? Porque talvez seja o mesmo fenômeno daquilo que acontece aqui no Brasil. Você tem, por exemplo, a Mercado Bitcoin, a Foxbit, a AB Cripto inteira, né? Olha aqui, essa daqui é a AB Cripto, meus amigos. Os apresento, quem não conhece, a Associação Brasileira de Criptomoedas. Quem que faz parte dela? Todas essas empresas aqui, Mercado Bitcoin, Foxbit, Bitsu, Ripio, Novadax e por aí vai, né? Essas daqui são as empresas que fazem parte aí. Daí, eles ganham dinheiro com o quê? Com criptomoedas. Quem trabalha com criptomoedas? Tirando a galera da especulação infinita, que quer ficar rico do dia pra noite. É o cara que não entende os fundamentos. Os fundamentos das criptomoedas são pra você se distanciar dos bancos e do Estado. E esses mesmos que aqui estão, né? Esses mesmos que eu apresentei aqui pra vocês, são justamente aqueles que estão clamando por regulamentação. Peraí, então se você quer se distanciar do Estado, se você quer trabalhar com cripto porque você não acredita nos ideais do Estado, enfim, você quer só fugir do Estado, né? E eles querem a proximidade com o Estado. É meio estranho isso. Por quê? Então, talvez seja a mesma coisa que esteja acontecendo aí, seja o mesmo problema que esteja acontecendo aí com o pessoal da Ripple, né? Os caras deram uma pirada aí e falaram assim, meu, não tem como lutar contra o Estado, vamos continuar ganhando dinheiro em cima dos libertários, mas vamos defender outra coisa. É mais ou menos isso que acontece aí no Brasil, no mundo, nos Estados Unidos e tudo mais. Então, meus amigos, meu colega de trabalho, Cássio Gusson, aqui, reportou os 10 maiores fracassos do metaverso, que vai do Facebook ao Roblox. Vamos brevemente aqui mostrar quais são esses 10 maiores fracassos e a gente vai fazer um comentário a respeito. Então, temos aí a A-Sou, a Tencent Magic, a Tencent, inclusive, é uma empresa chinesa, tá? Uma empresa, assim, que tem aí a mão dos chineses, né? Tem a Ying Chuang Technology, a Roblox, né? Que é famoso pra caramba, inclusive, é o jogo aí da criançada, né? É como se fosse um novo Minecraft, se bem que Minecraft, se não me engano, é mais famoso que Roblox, mas, enfim, ele fala aqui a respeito de Elon Musk aí, com a sua interface cérebro-computadora, Neuralink, né? Enfim, tudo mais. Ele fala a respeito de NFTs e tokens e terrenos virtuais, fala do fracasso da meta e até do fracasso da Apple, né? Que lançou aí o seu Apple XR, que seria o hardware que iria popularizar o metaverso e colocaria a Apple novamente no nariz das lembranças... Ok. Então, por que que todas essas empresas aqui falharam? Por que todas elas tiveram problemas? E pra mim, a resposta é a coisa mais simples do mundo. O metaverso é algo que sempre existiu, né? Até porque eu que jogava GTA V até pouco tempo atrás, até um semestre, um ano atrás, enfim, eu me reunia lá com os meus amigos pra gente se divertir, jogar videogame, enfim, tudo mais. E o que acontece? Então, o metaverso sempre existiu. Só que daí veio essa história de metaverso como sub-nicho do mercado cripto, né? O mercado cripto já é um nicho do mercado financeiro e o metaverso, NFTs, enfim, vieram como um sub-nicho do mercado cripto. Então, como eles submeteram-se a esse estado, então o mercado cripto, quando não vai bem, por consequência, os seus sub-nichos também não vão bem. Então, a gente teve uma queda aí de 85% do Bitcoin, 90%, 95%, 99% do mercado das altcoins. E a grande verdade é que quem tá mandando nisso tudo é o Bitcoin. Então, você vê de vez em quando uma alta ou outra, né? Algum ativo se destaca, valoriza um pouquinho mais. Mas a grande verdade em torno disso é que nenhum ativo consegue manter uma alta prolongada, uma alta robusta, uma alta descolada do Bitcoin. Então, pode até haver um pico ou outro de alta, mas a médio e longo prazo só vai ter alta se o Bitcoin estiver em alta. Puro e simplesmente isso. Não tem segredo, não tem invenção, não tem história, é isso, gente. Então, a gente vê, inclusive, um fenômeno de alavancagem, né? Quando o Bitcoin vai, aumenta 10% aí, vários ativos aumentam 100%, 200%, 300%, 400%. Quando o Bitcoin cai 10%, vários outros ativos caem 50%, 60%, 70%, 80%, 90%. Então, basicamente é isso. Ninguém vai conseguir uma alta a longo prazo se o Bitcoin não estiver em alta. Agências federais dos Estados Unidos divulgam declaração conjunta sobre riscos de criptoativos e práticas seguras. Então, olha, se juntaram aí o Federal Reserve, o FDIC e o OCC e se uniram para instar os bancos que regulam um ano novo cheio de food com um alerta sobre os riscos associados aos criptoativos e seus esforços para conter esses riscos, né? Ainda assim, quando funciona só em forma de alerta, eu penso que é até válido por parte do Estado. O problema é que quando você vê esses alertas e eles vêm junto com regulamentações, eles vêm como justificativa para novas leis, novas regras, novas determinações. Então, é o que eu sempre falo, a gente tem idade para votar, a gente tem idade para ser preso, a gente pode eleger o nosso representante, mas a gente não pode decidir o que a gente vai fazer com o nosso próprio dinheiro. E muitas vezes é isso que acontece, né? Mas fazer o quê? O governo, não só nos Estados Unidos, não só no Brasil, no mundo todo, normalmente ele se mostra como dono da verdade, dependendo do país, ele quer ser até o próprio Deus na vida da pessoa. Brasileiros pagaram mais de 2,8 trilhões de reais em impostos em 2022. Então, de acordo com essa estimativa apontada pelo impostômetro, em 2021, os gastos foram de 2,6 trilhões e aumentou então para 2,8. Ou seja, houve um aumento de 11,5% de quantidade de imposto que o brasileiro acabou pagando. A gente está vivendo aí o efeito rebote do Covid-19. Então, vários governantes impediram durante muito tempo as pessoas de trabalhar. Muitos mercados se aqueceram, mas vários outros se desaqueceram. A gente teve vários problemas, enfim. Mas, a título de curiosidade, eu decidi também acessar o site do Impostômetro e dar uma olhada na estatística deles. E aqui está a média de dias que o brasileiro precisou trabalhar para pagar os seus impostos. E o que a gente percebe é, de 2010 em diante, isso só cresceu, só cresceu, só cresceu. Então, a gente pega aqui. O Bolsonaro começou a governar aqui em 2019. Então, a gente teve 2018, 2017, 2016 e 2015. São esses aqui os anos do governo Dilma. Então, no governo Dilma, a gente viu aí um início de estabilidade, que foi quando aconteceu o impeachment, enfim. Mas, ainda assim, estava um proporcional alto para o brasileiro. E, depois a gente viu o outro governo Dilma, 2014, 2013 e 2012. Foi um período, novamente, de aumento. E, antes disso, a gente teve, pena que a gente não tenha o histórico completo aqui, mas a gente estava com o governo Lula, também houve um aumento. Então, a proporção da quantidade de dias que o brasileiro precisa trabalhar para pagar os seus impostos, a partir do momento que o Bolsonaro assumiu, mesmo com a pandemia e tudo, foi caindo, caindo, caindo. E, se ficasse mais tempo, iria cair ainda mais, provavelmente. Claro que não tem como saber. Mas a gente tem aqui uma estimativa. E é até mais interessante a gente ver essa estatística a partir da quantidade de dias médio que o brasileiro teve que trabalhar da vida ou do ano, né, para poder pagar os impostos. Por quê? Se a gente pega somente o valor do imposto, a gente não tem como identificar exatamente se... Não, ele está pagando mais imposto, mas mais imposto em relação à carga tributária da quantidade de horas ou período ou valor, né, que ele ganha no trabalho, ou porque o brasileiro efetivamente ganhou mais dinheiro e, por consequência, pagou mais imposto. E, com essa estatística aqui, a gente consegue ver uma métrica entre o quanto ele ganha em média de dinheiro versus o quanto de imposto lhe é tomado. Então, a gente acabou vendo essa queda aqui. Mas, proporcionalmente, se a gente pega apenas dados brutos, realmente houve aí um aumento da quantidade de imposto, né, que foi aí praticamente 11,5%, que talvez esteja muito próximo aí da inflação real de um ano para o outro.